Você sabia que o dia do professor foi criado por uma mulher negra? E não foi só isso que essa mulher incrível fez. Antonieta Edi Barros implementou a data lá na década de 40. Ela também criou cursos de alfabetização para adultos no Brasil. E mais, Antonieta foi a primeira mulher negra eleita deputada na história do país. É incrível pensar como a vocação e o pensamento podem mudar a história. Antonieta Edi Barros mudou a história do Brasil e de quem aprende e ensina nesse país. E você? O que você tem aprendido e ensinado?